A deterioração de alimentos por fungos filamentosos e pelas suas toxinas, as micotoxinas, resultam em perdas de alimentos, afetando a segurança e a sustentabilidade da cadeia alimentar. O estudo e a conservação destes micro-organismos é essencial para o seu controle e a forte ligação a uma coleção de culturas, a Micoteca da Universidade do Minho e à futura infraestrutura MIRRI é revelador do compromisso do SEB com essa realidade. As micotoxinas podem ser encontradas em diversos alimentos, como cereais, frutas, frutos secos e laticínios, e não são eliminadas quando processamos esses alimentos, constituindo assim um perigo para a segurança do alimento. No SEB estudamos a forma como podemos prevenir a contaminação e proliferação de fungos nos alimentos e evitar a acumulação de micotoxinas, procurando utilizar estratégias sustentáveis e sem impacto nas características nutricionais do alimento. Desta forma, contribuímos para a diminuição da perda de alimento e para a disponibilização de alimento seguro e em quantidade à sociedade.